O que lhe causa desgosto Ontem eu lembro cada coisa Gente do céu Olha, todos os caras que gostam de música É cara apaixonado e bebedou A gala da pombinha O que você gostava Da pombinha Nossa, eu ficava doido quando soube Deixa eu ver esse Na arinha da praia No chão de lacrém Se eu pudesse voar Igual uma pombinha Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria aos anjos Pra ajudar em encontrar O meu grande amor Voar 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 Com minha mão Voar Diga meu bem Flore Para voltar Estão Tristes Estão Tristes e chorando Adeus Amor é o canal